... Desde os quatro anos de idade, Giovanni desbrava as fronteiras do conhecimento. Se existiam algumas barreiras para impedir a inserção do aluno nos territórios da educação, elas foram totalmente quebradas pelo empenho dele e pelo trabalho realizado pela Escola Especial para Surdos, Freio Pacífico. Entrou com quatro anos na escola, começou com contato com surdo, gostou da interação, começou a desenhar, gosta de muitas coisas, começou no início a brincar, gosta do intervalo, da troca que tem no intervalo. Elizabeth, de 15 anos, não quer parar por aqui. Deseja prosseguir nas classes escolares. No futuro ela quer estudar, ela vai ter que mudar de escola, vai ter que ir para o ensino médio em uma outra escola, mas ela quer continuar estudando. Mas ela ama, ela acha ótimo o Freio Pacífico. As irmãs franciscanas de Nossa Senhora Aparecida fundaram a instituição em 1956. Madre Clara Maria e o capuchinho Freio Pacífico são os precursores. No início, o espaço atendia apenas meninas. Hoje, a escola educa 86 crianças e jovens. Do ensino infantil, a oitava série. A metodologia utilizada é referência nacional. Nós hoje podemos nos considerar uma referência nacional na educação de surdos. Nós temos sido procurados, né, pessoas de Brasília, pessoas de universidades de outros estados, que procuram a escola para que a gente possa passar um pouco do tipo de trabalho que se faz, principalmente na questão linguística. A alfabetização, né, da criança surda, ela já inicia lá na educação infantil. De que forma? Onde o professor vai trabalhar assuntos, temas, textos com os alunos. Então, o português escrito, ele é muito, ele é muito trabalhado dentro da escola, né, e buscando essa referência visual que o surdo tanto precisa. Então, muitas gravuras, muitos vídeos, né, muito trabalho onde a criança tem que experimentar para ela poder ter esse domínio do conceito. Para realizar a manutenção, o Colégio Frei Pacífico necessita de doações e também convênios com governos. Nós temos a mantenedora, né, em primeiro lugar, que nos, que dá o suporte principal financeiro para a manutenção da escola. Também recebemos subvenções públicas, né, com os diversos poderes, né, municipal, federal, estadual. Recebemos, temos um projeto junto com o Fundo Criança, né, que é, recebemos recursos através de doações, de destinação do imposto de renda. Em 2016, o Frei Pacífico completa 60 anos de inclusão e solidariedade. José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.